Essa é só tweet, tá? Vamos lá. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná divulgou o índice de transparência da administração pública que colocou a Prefeitura de Maringá aqui entre os primeiros colocados porque o município alcançou 100% no portal de transparência ferramenta que permite que a sociedade acompanhe o uso dos recursos da administração. Então, naqueles portais da transparência, quer dizer, o portal da transparência aqui de Maringá mostra com clareza todos os recursos. Isso, claro, pelo ranking apresentado pelo Tribunal de Contas. Além de Maringá, outras 16 cidades do Paraná ficaram também com 100% no ranking. As principais cidades, Londrina atingiu 100%, Curitiba ficou com 98,78%, Cascavel ficou na 34ª posição com 98,55% e Sarandim ficou na mesma colocação de Curitiba. Já a Câmara de Vereadores aqui de Maringá, nesse mesmo índice, alcançou apenas o 148º, oitava colocação, o que não é uma colocação tão boa assim se a gente for avaliar aí as buscas lá no portal da transparência. Eu vou começar pelo Rigon. Rigon, eu vou falar de Maringá e Sarandim e da Câmara de Vereadores de Maringá, com base nas pesquisas que a gente faz no portal da transparência. O portal da transparência de Maringá, ainda que não tenha tudo que eu procure exatamente do jeito que eu sempre quero para trazer as informações aqui, sempre tem muita coisa. A Câmara de Maringá realmente tem um pouco mais de dificuldade e Sarandim um pouco mais de dificuldade. Nesses termos, me parece que o ranking traz aí uma coisa um pouco real. Concordo inteiramente, acho que o TCE deveria divulgar um ranking ao contrário, quem não está cumprindo a lei, porque nada mais quem fez 100% está cumprindo a lei, é o que manda a lei. No caso da Câmara de Maringá, me permito fazer esse reparo, já falei aqui isso uma vez, você pode ter informação, por exemplo, sobre salário de servidores, é uma dificuldade, não fica claro. A pessoa tem que ser muito esperta, não é qualquer um que fica sabendo. Está lá, informações administrativas, tem que entrar e vai... Parece que foi feito para dificultar o acesso. Nós já discutimos isso aqui. Já, né? Então, a mesma coisa em relação a outras, muitas outras câmaras da região, câmaras que sequer disponibilizam, acabamos de falar de Bane Alva, o resultado, o teor no que foi discutido, quer dizer, o mínimo, o básico do básico. Então, a minha sugestão é essa. O TCE faz um ranking ao contrário. Esses são os piores. Esses deveriam cumprir a lei e não estão cumprindo. Fernando Tupan, quero ouvir de você. Maringá, 100% de transparência ali no ranking apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado. Curitiba, nem tão bom assim, né? Tem lá 98,78%. Fernando Tupan, no seu tweet, por favor. Olha, Paulo Caetano, acho que eu sou um burro de internet, que essa classificação aqui para Curitiba está muito elevada, sabe? O prefeito de Maringá, Ulisses Mata, está de parabéns. Aqui de Curitiba, você procura certas coisas que você não acha. Por exemplo, hoje tem essa proposta da votação de 30% do aumento do IPTU, e você não tem todos os detalhes. Você fica navegando, navegando e não consegue até encontrar uma coisa certa. E o projeto que foi para a Câmara, que tem uma transparência um pouquinho melhor assim, você não consegue entender porque eles não explicam. Por exemplo, eles estão falando que vão taxar residência mista, que tenha, por exemplo, uma empresa no endereço e que o cara more também. Ali não explica se o pessoal que tem MEI vai entrar nessa dança também, pagar mais o IPTU. É uma coisa muito nebulosa, Paulo Caetano, que a gente tem aqui em Curitiba, sim. E 98, eu acho que é uma nota muito alta e que não corresponde à realidade. Vamos na seriedade? Vamos. Vamos lá, Luiz Neto. Paulo, alguns índices foram levantados para essa nota, por esse desempenho da Prefeitura de Maringá, de Maringá, uma conquista para toda a cidade, e não tinha muito a ver com o Portal da Transparência, mas em relação à publicidade dos atos feitos pela administração. O Portal da Transparência nos dá acesso, toda a população, a quem quiser consultar, mas foram alguns índices que foram levantados, alguns temas que foram lidados com prioridade pelo TCE. Mas algo interessante, Paulo, é que isso foi um trabalho da Secretaria de Compliance, na qual a Camille Facin deixou a Secretaria na última semana, e era quem estava à frente desse processo. Então, se mostra a eficiência da Secretaria de Compliance. E mesmo assim foi demitida? E na Transparência... Parece que ela não foi demitida, ela pediu para sair, conforme o prefeito Luiz Ismael anunciou, que ela pediu para sair, acho que esteve de mudança para Curitiba, está em Curitiba agora trabalhando. E isso é bom, importante, né? Quanto mais transparente, mais acesso à população tem das informações, e assim a gente consegue aí, não nos tranquilizar, mas ver que as coisas estão indo bem. Vamos lá, o teu tweet. Então, Paulo, eu acho que, sinceramente, a régua está um pouquinho baixa, né? Porque as pessoas, de modo geral, quando a gente fala de transparência, a gente pressupõe que elas tenham um acesso mais facilitado a todas as informações que são postas, né? Aqui na bancada mesmo, já várias vezes, ouviu os meus colegas reclamarem, né? Que esse acesso não é total, ou que faltam informações. E aí, né? Maringá aparece como 100%. Agora, na Câmara, realmente me parece que é um problema mais pontual. Esses dias mesmo, algumas pessoas vão dizer, Ah, Pâmela, eu não consigo achar na Câmara quais serão as próximas pautas, os próximos assuntos. Coisa básica. E as pessoas não conseguem. Então, esse acesso, né? A informação é que gera transparência. Então, chama atenção realmente nessa nota alta, onde existe uma dificuldade evidente aí dos munícipes de acompanhar o que acontece na cidade. Ó, o meu comentário, assim, eu vou fazer coro aqui com a Pâmela, é no sentido, quando eu faço uma comparação do portal da Prefeitura com o portal da Câmara, Aí, eu tô dizendo que essa nota aqui, ela parece muito verdadeira por conta disso. Porque o portal da Prefeitura é muito melhor que o da Câmara. Mais simplificado, mais simplificado, mais didático. Ainda assim, ele é intuitivo, né? É rápido, você consegue... É auto-explicativo. Exato. Ainda assim, Pâmela, tem toda razão, não está no melhor dos mundos. É isso que eu ia colocar. O portal da transparência, na verdade, é um instrumento que a população tem hoje de forma bem fácil, na verdade, seria, era pra ser mais fácil, em você ir lá no site e analisar. Uma coisa importante que seria interessante é colocar aqui pros nossos ouvintes, né? Caro ouvinte, pega e veja quanto um vereador ganha, né? Conforme o portal da transparência da Câmara. Vamos ver se você acha, amanhã você comenta aqui com a gente, por exemplo, se é tão fácil assim. Aí... É, na Câmara é difícil. Aí... o vereador ganha. E outra, e não é colocado de forma simplificada por gabinete, por exemplo. Ah, a Cris Auer lá é a vereadora, mas quem são os assessores dele? E quanto que eles recebem? E isso não tem, de forma simplificada, entendeu? E seria muito interessante isso. Por gabinete. A gente identificar... A Câmara de Manengar, a gente não tá falando que tá faltando documentação, dados não. É o acesso. É só a questão da acessibilidade. Eu sugiro para a Câmara adotar o mesmo esquema da Câmara dos Deputados Federal, que ali é um por um, aí tem tudo ali, né? Você abre o nome do deputado... No gabinete dele, tem tudo do gabinete dele. Tem tudo, gasto, tudo. É o que deveria ser feito aqui, eu acho que é pra ajudar, né? Há um tempo atrás, nós discutimos esse assunto aqui, nós falamos com um especialista, e ele disse o seguinte, ele não citou nomes, mas ele falou que em algumas prefeituras o cara pede pra colocar em 15 cliques. Lembra disso? Lembro. Ah, pede em 30 cliques. Quer dizer, o cara tem que clicar e entrar em 30 abas. Quer dizer, eles vão escondendo as informações conforme o interesse. Ele está lá. A informação está lá. Mas não é fácil de chegar até essa informação. É disso que se trata. Então, o que a gente cobra é que seja fácil. Você chega lá, dá o nome do vereador, aparece tudo que tá discricionado ali pra ele. quem são os assessores, quanto ganha cada um. Isso dá pra fazer. É... A questão hoje de informática tá tudo muito simplificado. Se tem um celular na palma da mão, faz um monte de coisas. Quer dizer, ficar dificultando informação não é legal. Tem coisa hoje de informática não é legal. E então,